Filmando aqui a natureza, uma bela cachoeira aqui em Doutor Pedrinho, aqui junto com a minha amiga macaca querendo subir na pedra, junto com a minha amiga visorão aqui, para esse, junto com a minha amiga negona a cachoeira belíssima, tomando uma cervejinha aqui nada mais lindo que a natureza é uma turista ali, cuidado turista graça novinha graça não graça graça tá derrubando o parro tá cagando né caralho graça 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 graça